A Bíblia diz que todos nós pecamos, a humanidade está debaixo de juízo Eu e você estamos debaixo do juízo de Deus porque Ele é santo e nós não somos santo A luz não pode se misturar com as trevas, Deus Ele é luz Ele não pode se misturar com as trevas Se você diz que você ama a Deus, você deve andar em luz, está escrito Porque aquele que anda em trevas e diz que ama a Deus, ele mente Porque aquele que saiu das trevas e veio para a luz, ele não pratica mais as obras da carne Então não tinha mais esperança para mim e para você porque todos pecaram O pagamento para quem peca, a condenação para quem peca é o inferno A condenação para quem peca é o juízo de Deus A condenação que nós merecíamos Nós merecíamos a condenação eterna, meu irmão Nossa caixa queimou e o irmão nos concedeu a caixa dele para nós estarmos pregando, meus irmãos Então está aí, nossa caixa queimou Não era para nós estarmos pregando, mas o irmão deu a caixa dele para nós estarmos pregando a palavra de Deus Então, graças a Deus estamos aí pregando aqui na praça de Itacoaxetuba, aqui no centro Se você morrer do pecado, você tem a sua eterna, porque todos pecaram Por isso que entrou a justiça de Deus, pela justiça de Deus entrou a salvação do mundo Através de Jesus, por Adão entrou o pecado no mundo E por um homem entrou a salvação Por Adão veio o pecado no mundo E nasceu o segundo Adão, que é Jesus Cristo Estão começando a pregar agora na praça Ele tem algumas coisas, mas tudo é prevenido Está caminhando Quanto tempo que o irmão prega aqui? Quase 20 anos Quase 20 anos? É verdade Nossa caixa queimou, como é o nome do irmão? É, o missionário heleno ajudou a gente com a caixa aqui E estamos pregando com a caixa do irmão, que é essa de Deus É isso aí Glória a Deus A Bíblia diz que a nossa vida passa A qualquer momento que você vai partir dessa terra Você vai ter um encontro com a eternidade Não pense que você vai escapar de Deus Ei, Adão e Eva não escapou do juízo de Deus Davi quando pecou não escapou do juízo de Deus A Bíblia diz, aleluia, louvamos e adeus Que Judas e Iscariotes não escaparam do juízo de Deus A Bíblia diz que Sansão ele pecou e não escapou do juízo de Deus A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra pecou contra Deus E não escapou do juízo de Deus E você pensa que você vai escapar do juízo de Deus, meu irmão? A Bíblia diz que a geração de Noé Não escapou do juízo de Deus E você pensa que você vai escapar daquele grande dia E você pensa que você não vai ter um encontro com a eternidade, meu irmão? Ei, eu vou te dar uma notícia A eternidade está te esperando Ao fim dar o labor dessa vida Ou é céu ou é inferno, meu irmão? Se arrepende enquanto é tempo Então todos nós precisamos de Jesus Nós éramos pecadores Nós éramos inimigos Todos nós precisamos de Jesus porque pecamos Só existe uma forma de você escapar do juízo de Deus Só tem um caminho Para nós escaparmos da condenação eterna E esse caminho É Jesus Cristo de Nazaré Por Adão entrou o pecado E a condenação eterna Mas Deus, por tua misericórdia A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus é o filho do ingênito Para que todo aquele que nele crer Não pereça, mas tenha a vida eterna Mas, meu irmão, você precisa se arrepender dos seus pecados Porque não tem como um médico curar Alguém que não quer ser curado Não tem como uma pessoa ser curada do câncer Se ela não quiser ser curada Se você não quiser Jesus Se você não quiser aceitar Jesus Você vai morrer Na condenação eterna Porque você não quis ser curado E naquele grande dia Deus vai olhar para você No dia do juízo final Deus vai olhar para você e dizer Naquela praça Naquele dia Naquela tarde Foi pregado o Evangelho E por que você não deu ouvido E por que você fingiu Que não estava escutando Eu estava te dando oportunidade No dia do juízo final Deus vai dizer Não diga que você é inocente Porque naquela praça Eu levei os homens de Deus Naquele lugar E você não deu ouvido ao Evangelho Então, o recado de Deus Para você nessa tarde Se arrependa enquanto é tempo Porque a Bíblia diz Pouco essa noite Te pedirão a tua alma Louvado seja Deus Irmã Glória a Deus Jesus está voltando Passa para a irmã aqui Que Deus abençoe Irmã Vem Novo hino E depois você fala um pouco de Jesus Também Você vai com o futuro Para o melhor Naquele mesmo sustento Vem 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 vencendo o vencedor os homens são te abatados para a frente do seu povo e a gente vai trabalhando da maneira dele e os casinhos vencendo o vencedor aleluia glória, glória aleluia glória, glória aleluia vencendo o vencedor e os homens foram te agradecer Refugente sobre as nuvens descerá E as nações e os reis da terra Com poder governará Se lhe faz em santidade Toda a terra mais orar Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, glória Já já o pastor Vinícius vai estar trazendo Uma palavra também Uma palavra do juízo de Deus Uma palavra de arrependimento Tá ali o servo de Deus já já Vai estar trazendo uma palavra de Deus pra nós Que as nações irão julgar Todos grandes e pequenos O juizão de encarar E os remidos triunfantes Lá no céu irão cantar Venceu o rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu o rei Jesus Glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza E ricas bênçãos sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador O Santo Consolador De plena paz nos enchido Para o reinado de amor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Chuvas do Consolador Dá-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Jesus é o caminho Põe dentro de nosso ser Se arrepende quanto é tempo Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas do Consolador Manda-nos chuvas do Consolador Manda-nos chuvas do Consolador Manda-nos chuvas de graça Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas do Consolador Manda-nos chuvas do Consolador Glória a Deus, aleluia Jesus está voltando, meus irmãos Vamos nos arrepender dos nossos pecados E voltar os nossos caminhos Totalmente, inteiramente para Ele Porque Ele é digno de toda honra E toda glória Glória a Deus, aleluia Segundo a Palavra de Deus Em Mateus capítulo 7, versículo 13 Jesus disse Entrai pela porta estreita Porque larga e espaçoso É o caminho que conduz o homem à perdição Nós estamos vendo a Bíblia Sagrada se cumprindo Pois o juízo do Senhor está perto A Bíblia diz que nos últimos dias Deus enviaria sinais Que antecipariam a sua vida Só que o homem está preocupado mais Dos seus interesses A Bíblia diz que assim como foi Nos dias de Noé Comiam, bebiam Compravam, casavam-se E davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca A Bíblia diz que Noé pregava A cerca do juízo de Deus Noé pregava acerca do juízo do Senhor E a Bíblia diz que as pessoas não davam crédito A pregação de Noé A Bíblia diz que as pessoas zombavam Quem sabe de Noé A Bíblia diz que as pessoas Não acreditavam naquilo que Noé estava pregando A Bíblia diz que no dia Em que Deus falou que ia chover As pessoas não acreditavam Porque não era normal chover naquela época Como Deus tinha falado E a Bíblia diz que quando Deus fala Ainda que passe o céu Ainda que passe a terra Mas as suas palavras não passarão Glória a Deus Quando Deus falou para Noé Que a arca seria fechada Deus fechou a arca pelo lado de fora Para que os homens não entrassem Pois a salvação Ela não é a hora que você quer É agora Porque a Bíblia diz Louco, essa noite pedirão a tua alma E para onde vai a tua alma? E Deus está falando através da sua palavra E a Bíblia diz que em crer E for batizado será salvo Mas quem não crer já está condenado O homem aqui nessa terra É condenado pelo crime que ele comete Mas diante de Deus Até o juiz há de dar conta perante o Senhor Até o grande dia do Senhor Glória a Deus A Bíblia diz que até o juiz Que até as autoridades darão conta De todas as coisas a Deus Ninguém escapará do juízo de Deus A Bíblia diz em Salmos capítulo 7, versículo 11 Que Deus é um juiz justo Um Deus que se ira todos os dias Por que que Deus está irado com a terra? Porque a terra está cheia de iniquidade A terra está cheia de injustiça A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 12 E por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriaria Glória a Jesus O ser humano esqueceu De amar a Deus E por consequência Amar o próximo como a si mesmo As pessoas não se importam mais com o seu semelhante As pessoas não se importam mais em abraçar o seu próximo E se achar com os que choram E se alegrar com os que se alegram Estamos vivendo os tempos Cujo a Bíblia Sagrada diz que é olho por olho, dente por dente Um por um e o outro por outro Esquecendo do mandamento de Deus Em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 A Bíblia Sagrada diz Eis que vi um grande trono branco E o que estava sentado sobre ele De cuja presença fugiu a terra e fugiu o céu E não se achou o lugar perante ele Essa terra ficará pequena perante o juízo de Deus Essa terra ficará pequena perante o grande trono de Deus E Deus está dizendo para essa cidade Para que se arrependa dos seus pecados Se arrependa das suas iniquidades Se converta ao Senhor Porque Ele é grandioso em perdoar A Bíblia diz Ezequiel 18, 32 Porque Deus não tem prazer Na morte do que morre E Deus não tem prazer na morte Daquele que morre Dormendo, roubando, se prostituindo, mentindo Porque sabe que a nossa alma custou um preço caro A sua vida custou um preço caríssimo E esse preço é um preço de sangue O sangue de Jesus Cristo O sangue inocente Que foi derramado por você Que foi derramado pela sua vida E quantos não tem dado valor Pela crucificação de Cristo Os homens, a Bíblia diz Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 Nos quais o Deus, esse século Segou o entendimento dos homens Segou o entendimento dos incrédulos O Deus, esse século Segou o entendimento dos homens De uma tal forma Que os homens só pensam no dinheiro Os homens só pensam na comida Os homens só pensam em beber E comer e dormir E esquecem que um dia Oremos de dar conta Perante o juízo do Senhor Verdade, Deus Talvez você está aí no seu lugar Na sua igreja Agora, sentado no seu banco E quem sabe Você está se perguntando O que será da sua vida Daqui em diante Pois estamos vendo Os sinais da Bíblia se cumprindo Como aconteceu No Rio Grande do Sul Acontecerá no mundo inteiro Os sinais da vida do Senhor A Bíblia É inspirada por Deus A Bíblia diz que tudo O que Deus fala Ainda que passe o céu E ainda que passe a terra Mas as palavras dele não vai passar Você pode zombar de Deus agora Você pode falar que Deus é isso Deus é aquilo Mas um dia Você vai se encontrar com a morte E será que quando você morrer Você vai ter poder De falar não para a morte Será que o dia que a morte Bater na sua porta Será que você vai ter poder De falar que o seu dinheiro Vai salvar você da morte Ninguém está livre da morte Ninguém está livre da sepultura Ainda que você tenha milhões Na sua conta Ainda que você tenha Ouro, prata Mas não vai salvar a sua alma Do juízo de Deus A Bíblia diz Entrega o seu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Você sabe por que Crucificaram Jesus? Você sabe por que Que prenderam Jesus? Porque Jesus pregou Aquilo que você não quer ouvir Jesus pregou Contra o seu pecado E você sabe por que Se a igreja é perseguida? Porque a igreja prega Contra a imagem de escultura Porque a Bíblia diz em esse No capítulo 20 Que a quem adora Imagem de escultura Está adorando Não a Deus Mas ao diabo E a Bíblia diz Que as imagens de escultura Não tem Poder de falar Não tem poder de andar Não tem poder de enxergar Você está adorando A um Deus falso Criado pela mão do homem A Bíblia diz Que aqueles Que querem adorar a Deus Adoram a Ele Em espírito E em verdade Glória a Deus Aleluia Você não precisa dobrar O joelho perante Aparecida não Dobre o joelho De um seu quarto Que Deus irá escutar O coração Glória a Jesus Você não precisa Adorar o Buda Adorar as imagens de escultura Porque eles não vão Salvar a tua alma Do juízo A Bíblia diz Apacuque capítulo 2 Versículo 18 Que as imagens de escultura Ensinam mentira Apacuque capítulo 2 Versículo 18 Diz a Bíblia Que as imagens de escultura Ensinam mentira Mas pregador Que ensina a verdade Jesus disse Eu sou a verdade Glória a Deus Jesus disse Eu sou a vida Jesus disse Eu sou o caminho Glória a Deus O diabo criou religiões Para afastar o homem Da verdade Glória a Deus O diabo criou em religiões Para afastar o homem Do verdadeiro conhecimento A Bíblia diz Em 1 Pedro Capítulo 1 Versículo 27 Que a verdadeira religião Para Deus É você se guardar Da corrupção Deste mundo E visitar os órfãos E as miúvas Nas suas tribulações A verdadeira religião Para Deus É você sair Da corrupção Deste mundo É você deixar Mentira É você deixar O adultério É você deixar As drogas É você deixar O crime É você deixar Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus A verdadeira religião É você abandonar O vício A verdadeira religião É você abandonar Ao pecado Agora o diabo Ele criou religiões Para agradar o homem É Aleluia O diabo Criou religiões Para colocar você No acomodismo Pode continuar bebendo Pode continuar fumando E você está tudo certo Você sabe aonde Você vai encontrar A verdade Na Bíblia Porque a palavra De Deus Não é Glória a Deus A palavra de Deus É pura e eficaz Mas por que Que o homem Não tem conhecimento Porque a Bíblia Diz que eles Não buscaram Conhecer a Deus Glória a Deus Aleluia Não buscaram Conhecer ao Senhor E a Bíblia Diz que Deus Entregou as suas paixões Para desonrar Os seus corpos Entre si Romanos capítulo 1 Versículo 1 Em diante Romanos capítulo 8 Versículo 8 Está escrito Por quanto Os que estão Da carne Não pode agradar A Deus Você está agradando A sua vida Ou você está Agradando ao Senhor O Evangelho Não veio Para agradar O homem O Evangelho Veio para confrontar O Evangelho Veio para colocar Os dedos Na sua ferida Para você Ver que você Está longe De Deus Jesus está Voltando Os homens Estão afastando A sua vida De Deus E estão Se apegando Ao dinheiro O seu dinheiro Não vai poder Livrar a sua alma Da morte E a Bíblia diz Que depois Da morte Hebreus 9 27 Segue-se O juízo Você sabia Que esse mundo Verá o juízo De Deus Glória a Deus Você sabia Que esse mundo Verá o juízo De Deus Em breve Quantas pessoas Estão vivendo Como se não houvesse Como se houvesse o amanhã Quantas pessoas Estão vivendo Como se Não houvesse Como se houvesse o amanhã Quem sabe Amanhã Não existirá Para nós Quantas pessoas Foram viajar Fizeram Planos Mas não vieram Para a sua casa Não chegaram em casa Porque não sabiam Que a morte Vinha pra ele Aquele dia E existe Ditado Popular E a verdade Provavelmente E você está vivo E você ainda Tenha oportunidade Para a sua vida Ainda esperança Para você Jesus Quer salvar A sua vida Jesus Quer tirar você De um lamaçal Deus Não despreza Nenhuma alma Deus Não despreza A sua vida Porque para Deus Você custou Um preço caríssimo Então nós estamos Vivendo Os últimos dias E a Bíblia diz Que nós seríamos Perseguidos Por causa da verdade Você quer ver Uma verdade Que a Bíblia diz Os mentirosos Não herdarão O reino de Deus Você quer ver Uma verdade Que a Bíblia diz Que aquele que Casa mais de uma vez E deixa a sua mulher Estada do pé Você quer ver Uma verdade Que a Bíblia diz Que todos nós Iremos dar conta De todas as coisas A Deus Mas não é fácil Ouvir essa palavra E também não é fácil Para quem prega Porque a palavra De Deus Ela é uma espada E ela corta aqui Corta ali É para todos A palavra de Deus Vem para o pregador E vem para quem Está ouvindo a palavra A palavra de Deus Ela vem para todos Eu vou ler um versículo aqui Em Apocalipse Vou ler um versículo aqui Em Apocalipse Talvez você já tenha escutado Aleluia Jesus Dá glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Nós sabemos que há uma guerra No mundo espiritual Quando a verdade é pregada Nós sabemos que há uma guerra No mundo espiritual Quando a pregação É anunciada Nós sabemos que há uma guerra No mundo espiritual Porque muitos não gostam De ouvir a verdade Mas eu vou ler A palavra de Deus Que vão estar escrito aqui Em Apocalipse 22 Versículo 15 Glória a Deus Ficarão de fora Ficarão de fora Os cães Os feiticeiros Os que se prostituem Os homicidas Os idólatras E qualquer que ama E comete a mentira E qualquer que ama e comete a mentira Diz mais a Bíblia Ele é 20 Nos capítulo 18 Versículo 22 Com o varão Com o varão não te deitarás Como se fosse mulher A abominação é Deus criou o homem A imagem e a sua semelhança Está escrito Com o homem não te deitarás Como se fosse mulher A Bíblia diz Que os homicidas Os fornicadores Os feiticeiros Glória a Deus Os idólatras Os homens sexuais As lésbicas As prostitutas Todos Irão prestar conta Diante de Deus Mas sabe o que acontece? O mundo não gosta De ouvir essa verdade Glória a Deus O mundo não gosta De ouvir a verdade Como ela é Como a palavra de Deus fala Mas a Bíblia diz Que Deus criou Marcha e Penha Deus Constituiu uma família Através De Eva e Adão E assim povoou a terra E perante a palavra de Deus Dois homens A Bíblia diz Não se deitará Como se fosse mulher Porque é abominação Diante de Deus Então Entrega a sua vida Para Jesus Aceite a Cristo Nós não estamos aqui Obrigando você Nós estamos aqui Alertando a sua vida Através da palavra de Deus Ninguém é obrigado Porque nós não estamos Obrigando Mas Deus Requererá de nós Todas as coisas Para Deus Para Deus Nós temos Obrigação Porque a Bíblia diz Que um dia Até os mortos Irão prestar conta De tudo Então eu deixo aqui Essa palavra Nessa tarde Aceita Jesus Enquanto é tempo Meu irmão Porque um dia Ele não descarta Entrega a tua vida Entrega a tua vida Para Jesus Ele vai fazer tudo novo Ele vai mudar A tua vida Jesus mudou A nossa vida também Onde eu estava perdido Nas drogas Ter um trabalho Para minha mãe Hoje eu estou aqui Pregando para você A verdade que liberta Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ele não descarta A vida de nenhum ser humano Ele quer que todos Se arrependam E vivam Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Então nessa tarde Aceite a Cristo Como o salvador Da sua vida Porque talvez Seja tarde demais Eu deixo essa palavra Reflita na sua casa Reflita aí onde você está Para que Deus possa Trazer um arrependimento Ao teu coração Que Deus abençoe a todos Glória a Deus 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 Deus é bom, meu irmão. Breve estaremos lá. A palma de Deus abençoa. Aí vamos dizer, valeu a pena passar pelos processos aqui, né? Deus é maravilhoso. Deus é o primeiro. Ele não é o primeiro. Quem são os melhores que você quer ser? É verdade, meu irmão. Feliz daquele que o pai é a vontade do pai. É verdade. Lá vai ter um galadão, viu? Para cada um daquele que... Tá aí, meus irmãos? O irmão que...